O ajuste de 9% no Bolsa Família já começa a valer a partir de junho. Vamos ver como esse aumento vai funcionar. Com o aumento de 9%, o valor do benefício será de R$ 176,00 por mês. As faixas de renda da pobreza e extrema pobreza para entrar no Bolsa também foram reajustadas em 6,5%. Com o ajuste, a faixa de renda da pobreza passa de R$ 154,00 para R$ 164,00 e da extrema pobreza de R$ 77,00 para R$ 82,00 por mês. Os benefícios variáveis por criança, adolescente e gestante subirão de R$ 35,00 para R$ 38,00. Por família são permitidos até R$ 5,00. E por adolescente, o benefício ampliou-se de R$ 42,00 para R$ 45,00. São dois no máximo por família. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as mudanças no Bolsa Família vão atender 13,8 milhões de famílias que estão no programa.